Olá pessoal, tudo bem? Comandarei de novo, tudo bem com vocês aí? Trouxe um bom vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui o andamento da construção da arquibancada, beleza? Vou mostrar para vocês como é feito a arquibancada, tudo bem? Se você gostou do canal do vídeo que foi útil, não esqueça de se inscrever, se dar um like, compartilhar para ajudar no crescimento do canal, comentar para mostrar para vocês, tudo bem? Olha aqui pessoal, a construção aqui da arquibancada. Foi feito aqui o policés. O policés, agora está levantando os tijolos aqui. A viga embaixo, o policés, o policés maciço, cruzado aí, concreto, pedra. Aí depois vai estar colocando terra aí dentro, esses caixotes aí, dessas, do policés aí, para poder estar compactando a terra, entendeu? E fazendo aí os degaus. Aí vai, está enchendo depois de terra, entendeu? Vai encher de terra, jogar água aí dentro, molhar a terra e compactar. Vai usar o compactador automático. Para poder estar compactando. Olha aqui o andamento aqui, já está com a parede já bastante alta. Já informou a parte de baixo aí. Para poder estar enchendo, entendeu? Faz a metade da parede aí, coloca o... As tábuas, faz a forma para poder estar segurando a parede para não cair. Você deixa ela solta aí, qual o risco de esbarrar aí e jogar no chão. Aí já foi cheia essa parte de baixo da parede. Aí depois vai estar dando andamento na parte aí de cima, para tirar as tábuas. Para poder estar dando andamento aí na arquibancada. Fica igual do outro lado lá, ó. Aí jogou a terra, joga água e compacta. Ela vai poder estar firmando a terra. Agora esse lado aqui já foi compactado. Agora o resto desse outro lado aqui, ó. Compactar a terra e fazer a arquibancada. Vai ter o ferro aí para colocar os corrimão. 3 degraus. Então é isso aí pessoal. Vamos ver o vídeo para você aí no nosso canal. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, se dar um like. Compartilha para ajudar no crescimento do canal. Comenta também o gostei da conversão com vocês. Tudo bem? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.